O vereador Luizinho da farmácia lamentou que manifestantes tenham vindo ao plenário no dia 21 para acusá-lo de ser contra o uso de charretes e carroças para fins de recreação. Luizinho é a favor da proibição das carroças, projeto que foi retirado por Douglas Carbone para que seja corrigido, para evitar a proibição para o uso de lazer. E no entanto foi convocado aqui a multidão para se rebelar contra os vereadores, principalmente contra esse vereador. Luizinho? Dizendo que, vou dar, Beliligo, dizendo que nós éramos contra a cavalgada, contra passeio de cavalo, contra que a pessoa saia de cavalo e monte num cavalo e vá até o bar. Nós não somos contra isso não. Se foi redigido, foi retirado justamente para consertar isso. Luizinho da farmácia contestou a informação de que um funcionário da Secretaria de Educação não nomeado estaria mandando mais do que a secretária, inclusive barrando solicitações de vereadores sem nem mesmo avaliá-las. O vereador manda sim, rapaz. O vereador tem que votar aqui, como é que não manda? Quando tem um pepino para votar aqui, é nós que botamos a cara? É nós que damos a cara para bater aqui? Como é que não? Como é que não? Aliás, fomos eleitos para isso e temos representatividade para isso. Pode nos tirar dia 2, dia 3 de outubro, mas até o final do ano nós temos representatividade. Nós vamos votar o orçamento ainda para o primeiro mandato do ano que vem. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti